Música Olá queridos, a paz do Senhor, você está no ADEC TV e hoje é o quadro de lições bíblicas. Estudaremos hoje a lição de número 11, Lucas Atos, o modelo pentecostal para hoje. O textual está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4, e assim está escrito. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Verdade prática, a atividade do Espírito Santo e suas implicações na vida cristã são o padrão bíblico adotado pelo crente pentecostal. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 21 e 22, e ainda em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 4. A nossa lição de hoje tem alguns objetivos. Primeiro, enfatizar a ação do Espírito Santo na vida e ministério de Jesus em Lucas. Ressaltar que a manifestação do Espírito Santo no ministério da Igreja em Atos é cumprimento da promessa de Deus, revelada por intermédio do profeta Joel. E terceiro, apontar que o batismo no Espírito Santo é uma promessa atual e deve ser buscado por todos os crentes como capacitação para o serviço cristão. Professor, estamos na décima primeira lição, quase encerrando este trimestre maravilhoso, que estamos falando sobre a supremacia das Escrituras. E hoje nós estamos falando do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, e Atos dos Apóstolos. Dois livros na Bíblia, tanto o Evangelho, que Jesus faz a promessa, agradecido do Espírito Santo, e Atos dos Apóstolos, que é o cumprimento dessa promessa. Estamos diante de uma lição maravilhosa. Sim, é muito importante esse Evangelho, que mostra como o Espírito Santo agiu no ministério de Jesus, no ministério messiânico. Logo no nascimento, no batismo, no ministério em si, você vê na narrativa de Lucas o agir do Espírito Santo em todas as etapas do ministério de Jesus. E o livro de Atos, mostra o agir do Espírito Santo na igreja primitiva, na vida dos apóstolos, no ministério apostólico, no ministério da igreja primitiva, Aqueles primeiros crentes, como o Espírito Santo agiu naquela igreja, até os nossos dias, porque Atos não termina. Atos do Espírito Santo, alguém já chamou assim, continua sendo escrito aí. É muito interessante ver como que Lucas fez uma análise cuidadosa dos fatos que aconteceram e foi mais cuidadoso ainda ao relatar os fatos e mostrar esse agir do Espírito Santo, desde o nascimento de Jesus até o nascimento da igreja. E é muito interessante ver como que ele escreveu com tanta graça. Foi um historiador e foi um teólogo muito importante. Professor, eu acho muito interessante essa introdução, esse comentário sobre Lucas, que Lucas buscou suas fontes no Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, para quem não sabe, foi o primeiro Evangelho escrito. E Marcos falou com muita propriedade os milagres de Jesus, o ministério terreno de Jesus. Tudo que Jesus operou de milagres, Marcos dá uma ênfase nesse ministério. É um ministério bem específico, evangelístico de Jesus. E Lucas buscou essas testemunhas. Quando a gente olha os primeiros versículos de Lucas, ele começa escrevendo, falando que ele foi... Ele teve cuidado nessa averiguação, nesse cuidado, nessa busca das testemunhas oculares. Isso dá uma segurança nos escritos, assim, de uma forma maravilhosa. E como registro histórico, um Evangelho dos mais importantes aí, entre os sinóticos, como registro histórico, porque ele teve esse cuidado de historiador mesmo. E, assim, a gente já comentou isso aqui em outras ocasiões. A nossa marinha, né? E você... Eu já vi relatos de marinhas de outros países também, que usam o relato de atos, aquelas viagens missionárias de Paulo, como documento histórico de como se fazia navegação nessas épocas aí tão remotas da nossa história. E como a narrativa, como Lucas narra com precisão de detalhes como que aquilo foi feito. Então, é um registro histórico muito importante, né? Lucas e atos, e sem falar do registro espiritual, né? Sem falar... Porque, por ser um relato histórico, não deixa... Essa coisa que a gente vem falando, desde o início aqui desse trimestre, de ser inspirado por Deus, né? Não deixa de ser inspirado, inerrante, infalível, né? Dá até mais ênfase a esse detalhe aí, né? Da inspiração da escritura. Vamos lá, professor. Lucas e atos. São dois volumes de autoria do Médico Amado. Isso está em Colossenses 4,14. Os relatos são escritos a partir de premissas históricas e teológicas. Registram que a unção do Espírito que repousava em Jesus também foi concedida à Igreja. Desde o Pentecostes, o derramado do Espírito Santo permanece como modelo para a Igreja de Jesus Cristo. Bom, professor, a palavra-chave desse primeiro tópico aqui é a pessoa do Espírito Santo. E Lucas dá uma ênfase na ação do Espírito Santo, vamos dizer assim, no impulsionamento da pregação do Evangelho. Jesus faz uma promessa em Lucas 24,49, e Lucas registra isso, ficar na cidade de Jerusalém, até que do alto seja vestido de poder, e a gente vê esse cumprimento em atos dois. Então, Lucas dá uma ênfase na ação do Espírito Santo. Você falou muito bem, desde a encarnação, desde o nascimento até o nascimento da Igreja. A encarnação de Jesus, o verbo encarnado, até o nascimento da Igreja. Isso é muito legal de ver sem Lucas. A gente vai ver que o que Lucas está narrando aí, desde o seu primeiro capítulo do Evangelho, é que a unção do Espírito Santo é necessária para a Igreja avançar no seu papel, na sua missão, que é a missão da Igreja evangelizar, tornar o Evangelho conhecido, a boa notícia, espalhar a boa notícia da salvação, da redenção em Jesus. E ele coloca isso como um paradigma para a Igreja, porque é essa unção que vai dar à Igreja coragem para avançar, intrepidez para pregar, capacidade para operar sinais e milagres. Então, é um paradigma. A Igreja não funciona como deveria funcionar se ela não tiver a unção do Espírito. E é muito legal quando a gente fala desse direcionamento do Espírito Santo, dessa unção do Espírito Santo sobre a Igreja. Nós não estamos nominando a Igreja. Nós estamos falando da Igreja Universal de Cristo. Então, o mesmo Espírito que opera aqui em Minas Gerais, é o mesmo que está operando em São Paulo, que opera no Rio, que opera nos Estados Unidos, que opera no Japão, que opera na China. Ele está direcionando a Igreja na pregação do Evangelho, naquilo que Ele quer direcionar. Isso é interessante do Senhor lembrar, porque a gente às vezes não se dá conta de quão diverso é o público que nos acompanha. Então, tem gente de todas as denominações, não tem só assembleanos assistindo. Quando a gente fala que Igreja, a gente está falando dessa Igreja, a Igreja do Credo, é a Santa Igreja Universal, aquela composta por Adão e todos os santos, até os nossos dias. É uma Igreja viva. Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. E dessa Igreja que a gente está falando, não tem nenhuma placa aí, assembleia, batista, metodista, católica. É católica no sentido, no sentido, assim, na melhor semântica da palavra, católica, universal. E a gente crê na Santa Igreja Católica, na Santa Igreja Universal, que é essa Igreja composta por crentes de todas as épocas, de todas as eras, gente que creu na salvação em Cristo. Adão foi salvo por Cristo, do mesmo jeito que nós fomos salvos por Cristo. Essa legião de gente que foi redimida, salvo pelo Evangelho, pela redenção de Cristo, é a Igreja Universal, é essa Igreja que a gente está falando. Muito bom. E essa Igreja é guiada e direcionada pelo Espírito Santo. E o Espírito vai coordenando, ele vai direcionando passo a passo dessa Igreja, na pregação do Evangelho, para ganhar almas para o Reino de Deus, e por aí vai. É muito bom. Então é sobre isso que a gente está falando. Capítulo 1º, o Evangelho de Lucas, o Espírito Santo no Ministério de Cristo. O Espírito Santo no Evangelho. Lucas registra os fatos acerca da vida e obra de Cristo. O evangelista enfatiza o papel do Espírito Santo no advento do Messias. A ação do Espírito é percebida na vida do precursor de Cristo, João Batista, na vida de Isabel e Zacarias, que foram os pais de João Batista, na concepção virginal de Maria, e na vida de Simeão, ao conhecer o Messias antes de morrer. O Evangelho ainda ressalta o poder de Cristo em batizar no Espírito Santo e com fogo. Lucas tem esse cuidado de apontar para o agir do Espírito Santo no processo todo, desde o começo. e ele relata uma visita a Maria e as crianças que estão lá no ventre são cheias do Espírito Santo. João Batista salta dentro do ventre de Isabel e parece que é obra do Espírito Santo mesmo. O menino que está no ventre de Maria foi concebido pelo Espírito Santo. Isso fica claro no Evangelho, nos Evangelhos. E quando o outro menino que está na outra barriga chega perto e começa a pular dentro do ventre, a saltar, com certeza o Espírito Santo que estava em Maria ele tocou a vida desse outro ventre, dessa outra mulher, Isabel. E Maria começou a cantar espiritualmente. Ela cantou profetizando, cheia do Espírito Santo. Então é muito interessante, desde o começo, como que Lucas vai narrando. Aí ele fala de João Batista, Simeão e Ana, Simeão, Ana, uma profetisa que era viúva, já estava há muito tempo ali e ela viu o menino e ela era cheia do Espírito Santo também. E João Batista nem se fala, a voz que clama no deserto, falou dele. E quando ele batiza o Senhor, ele ouve a voz do Espírito Santo ele ouve a voz do Pai falando, esse é o meu Filho em quem eu tenho prazer. Ele vê o Espírito Santo em forma corpórea. Ele viu. Não é uma visão esporádica. Está dizendo ali que todos que presenciaram aquilo viram e ouviram a voz. Então, o Espírito Santo em Lucas, ele tem uma ênfase que parece não ter em outros relatos, nos outros evangelhos. Lucas, desde o começo, ele dá uma ênfase muito grande ao agir do Espírito Santo no ministério de Jesus. Uma coisa que eu quero destacar nesse toque primeiro aqui é sobre na concepção virginal de Maria. Já havia uma promessa, uma profecia de Isaías 7,14, que a virgem conceberá e dará a luz a um filho. Mas isso também é a promessa lá de Gênesis 3,15. A semente da mulher. Não é? Geralmente, a semente não é da mulher, é do homem. Mas o que Maria estava sendo gerada é fruto, a ação do Espírito Santo. Foi algo que só aconteceu com Maria. Não vai acontecer de novo, nunca aconteceu antes dela. Nem antes, nem depois. Foi um fato específico. Mulher não tem semente. E é o que Paulo chama da plenitude dos tempos. Isso aí, professor, é uma ação exclusiva, única do Espírito Santo em Maria, em Jesus, na encarnação do Verbo. Isso é perfeito. A Palavra de Deus... Quando aparece, igual aparece no comentário aqui, na vida dos seus pais, eu não gosto desse termo mais geral, porque causa muitas confusões teológicas. É certo que o Espírito Santo agiu na vida de Iosef, do pai, do padrasto de Jesus, do pai adotivo, porque ele não teria como agir do jeito que agiu, sem revelação. O anjo falou com ele, e ele, com certeza, foi tocado pelo Espírito. A gente percebe o agir do Espírito Santo na vida dele também, mas você chamar ele de pai, de Jesus, gera confusões teológicas que a gente sabe, não vamos entrar nisso aqui, mas... Então, eu gosto de olhar assim, ele agiu na vida desse pai adotivo, mas a concepção é um agir direto do Espírito Santo. Maria era uma moça virgem, uma moça que estava prometida em casamento para Iosef, e eles não tiveram contato nenhum, e ela engravidou. Isso é importante de ressaltar. Ele não é pai de Jesus. Sim, sim, sim. Ele fez o papel de pai, não vamos falar assim no ministério terreno, mas a gente sabe muito bem que não foi dessa forma. Professor, mas eu quero acreditar num negócio aqui, talvez faltou uma vírgula, alguma coisa desse, nesse ponto, que talvez o comentarista estava se referindo a Isabel e Zacarias. Aí sim, ele está falando da ação do Espírito Santo na vida de João Batista e na vida dos pais de João Batista. Talvez faltou uma separação disso aqui. É, faltou uma pontuação correta aí. É uma enorme, uma magda, parece com muita propriedade. Se referindo a Isabel e Zacarias, aí está certo falar isso aí. Sim. A gente vê a ação do Espírito Santo na vida de Isabel e Zacarias. Zacarias ficou mudo por um tempo, desobedeceu ali, aí a gente vê, declara literalmente isso aí. Mas foi muito destacado isso aí, a gente precisa pontuar isso. Isso é muito legal. Alguém pode ler isso aí e interpretar de outro jeito e causar confusões. É verdade. É bom a gente ressaltar. Muito bom, muito bom. Professores, a gente tem o primeiro bloco aqui. Lucas ainda destaca o Espírito Santo e o batismo de Cristo. A gente vê claramente também no batismo de Jesus o Espírito Santo descendo em uma forma corpórea de pomba, né? E aquela voz, esse é meu filho amado em quem me comprasse. A gente vê também o Espírito Santo na tentação de Jesus. Sim. Mateus capítulo 4 fala sobre isso. Lucas, coincidentemente, também capítulo 4 fala sobre isso, né? Vê como o Espírito Santo direciona. Tem muita gente que fala, né? Ah, o diabo levou Jesus para ser. Não, não foi o diabo que levou Jesus para o deserto. Jesus foi conduzido pelo Espírito. É muito bom a gente lembrar. E a gente vê também o Espírito Santo e a missão de Cristo. Como o Espírito Santo acompanhou, esteve presente em todos os momentos ali no ministério terreno de Jesus. Desde a sua encarnação, da sua geração, da sua concepção, né? Estou falando no ventre da irmã Maria, do seu nascimento, do seu ministério e da sua ascensão. Então, a gente vê o Espírito Santo presente em todos os pontos ali. Não deixou em nenhum momento sequer. É. E esses pontos que são ressaltados aí no ponto 3 e 4 da lição são sensacionais a narrativa de Lucas. Você vê na... É claro, no batismo de Jesus, a gente já comentou aqui, mas você vê na tentação, como que o tentador coloca em dúvida o que o pai falou, esse é o meu filho. E mais de uma vez o tentador fala se você é filho, então não foi uma vez só. Então ele tenta lançar dúvida no propósito, na natureza. Ele tenta lançar dúvidas de questão de identidade. Você vê há quanto tempo ele faz isso. A gente pensa que é coisa de hoje, dos nossos dias. Ele sempre vai lançar dúvida no projeto de Deus, no propósito de Deus para a vida de cada um. Ele sempre vai tocar nessa questão de identidade que se você não se conhece, se você não sabe quem você é, o que você é, você está perdido. É muito fácil de ser conduzido para onde alguém quiser conduzir. E eu acho interessante que toda tentação foi respondida pelo mestre com a citação da Escritura. e eu vejo como Davi que tinha cinco pedrinhas usou uma. O Senhor tinha cinco livros da Torá à sua disposição, usou Deuteronômio. Essas pedras em pão, aí ele vai Deuteronômio 8.3, nem só de pão vive o homem. Você está com fome? Transforma essas pedras em pão. Não, não preciso desse pão. toda palavra que sai da boca de Deus me alimenta. Então, ele respondeu com a Escritura, Deuteronômio 8.3. Aí, o tentador leva ele para o pináculo do templo, usa, não, ele está usando a Escritura, eu também conheço a Escritura, usou o Salmo 91, separado do seu contexto, citou com precisão, mas tirou o sentido do que Deus disse, aí já deixou de ser palavra de Deus para ser tentação mesmo, quando tirou o sentido do que Deus disse, já não é mais palavra de Deus. E o Senhor respondeu de novo com Deuteronômio 6.16, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí, depois, o tentador, uma tentação que é comum também, a da idolatria, se você, idolatria e ganância, orgulho também, se você prostrado me adorar, eu te dou isso tudo aqui, isso tudo é meu, eu te dou, se você me adorar. Aí o Senhor, de novo, Deuteronômio 6.13, só ao Senhor teu Deus adorarás. Então, o diabo foi vencido por dois capítulos de Deuteronômio, que isso indica muita coisa, eu preciso da Escritura para ter uma vida com propósito, uma vida de sucesso, eu preciso da Escritura, mas se eu tiver convicção de pelo menos uma parte da Escritura, se eu tiver convicção e citar com precisão, não tirar o sentido que Deus disse quando Ele disse aquelas palavras, eu sou capaz de vencer qualquer tentação. Isso nos dá esperança. E a gente está falando como o Espírito Santo age em nos fazer lembrar. O próprio Jesus falou isso, vocês vão ser levados a sinagogas, a juramento, mas o Espírito Santo vos lembrará o necessário. E é muito bom, mas para lembrar a gente precisa estar lendo, estar pesquisando, estar correndo atrás da nossa parte, a gente tem que fazer. Vamos dar uma pequena paradinha aqui, professor? Vamos para um pequeno intervalo, voltamos já já com o segundo bloco dessa lição que é maravilhosa. Não saia daí, voltamos já já. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta com o seu ADEC TV e hoje nós estamos estudando a lição de número 11. Estamos falando de Lucas e Atos, a narrativa do médico amado, o professor, e narrou com muita precisão. Bom, no primeiro bloco nós falamos aí do primeiro tópico Evangelho de Lucas, o Espírito Santo no Ministério de Cristo. Citamos aí o Espírito Santo no Evangelho, o Espírito Santo e o Batismo de Cristo, o Espírito Santo na Tentação de Jesus e o Espírito Santo e a Missão de Cristo. E interessante que o próprio Jesus citou um outro texto de Isaías, Isaías 61, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim que me ungiu para pregar com as novas, etc. fechou o livro e falou assim, ó, a palavra no meio de vocês. Como que Lucas, como é que Lucas narrou com muita precisão, ó, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Olha a atuação do Espírito Santo. Mais de 700 anos, 756 anos aproximadamente, Isaías profetizou e depois vem Jesus cumprindo essa, o Espírito Santo cumprindo essa palavra em Cristo, em Jesus, no meio dos homens que estavam ali. Isso é muito bom, muito bom. Isso é interessante, essa passagem, porque a gente olha para a cultura, Jesus é um judeu, né, inserido numa cultura judaica, né, muito forte, e a gente olha para a cultura, né, a gente vê que, a gente sabe que desde Esdras, né, Neemias, aquele período do retorno, né, a Torá, ela foi, ela foi mais valorizada, né, com aquele avivamento, né, de Esdras e Neemias, e eles passaram a ler com mais cuidado, a cuidar mais do texto, a fazer mais cópias e tudo mais. E, assim, a tradição, né, remonta a essa época quando, é, foi dividida em porções, né, a leitura diária da Torá, e, Jesus, ele está numa sinagoga, ele está num período que a porção de Isaías 61 cairia mais ou menos no finalzinho de setembro, né, entre os meses de setembro e outubro, né, mais ou menos, né, próximo do ano novo judaico, né, então, a Parachá Nitzavim, uma das porções da Torá, né, e, depois de Antíoco Epifânio, 200 antes de Cristo aí, um pouquinho, mais ou menos, dois séculos antes, passou-se a ler, junto com a porção da Torá, uma porção dos profetas, né, e a porção correspondente, né, da Parachá Nitzavim é Isaías 61, só que, para o judeu, né, não se lia o verso 1, 2, né, se lia a partir do verso 10, de Isaías 61, Jesus fez algo em comum, né, deram para ele o rolo, diz Isaías 61, que é a leitura do dia, né, e ao invés de ele começar do verso 10, ele lê os versos anteriores, é, isso me parece muito proposital, né, porque, por que que eles suprimiram esses textos messiânicos? Você vê uma série de textos messiânicos suprimidos, né, nessa leitura, dos profetas, né, que eles chamam de Raftará, né, então Jesus parece que está mostrando, eu estou aqui, né, eu não estou lendo a Raftará do dia, né, do verso 10 em diante, mas eu estou lendo algo muito mais importante do que isso, isso aqui fala de mim, né, hoje se cumpre isso aqui, né, então é muito interessante a gente olhar para essa, para essa cultura, né, e perceber que Jesus é movido pelo Espírito Santo, ele traz sentido, né, ao que Deus falou pelos profetas, né, desde o começo da revelação, né, da Torá e tudo mais, e ele traz um sentido que, é, agora não se vê mais a sombra, agora se vê a coisa em si, né, em vez da sombra, o que é mesmo, né, e ele hoje, né, se cumpre essa escritura. Muito bom, esses detalhes, professor, isso é tão gostoso quando a gente vê isso nas escrituras, e vê isso em estudos como esse da nossa lição, porque muitos leitores passam despercebidos desses detalhes, e quando a gente traz uma clareza, o Espírito Santo traz uma clareza nesses textos sagrados, isso enriquece a palavra de Deus, né, a palavra de Deus já é rica, mas enriquece a interpretação na nossa mente, nosso conhecimento, não é, isso ilumina a nossa mente, isso é muito bom, isso é muito bom. Atos dos Apóstolos, Espírito Santo, ministério da igreja, para mim, Atos dos Apóstolos é um dos livros mais, vamos falar assim, que deveria ser mais lido pelos cristãos nos dias atuais. O Espírito Santo em Atos, ao concluir o Evangelho, Lucas anota que Jesus instruiu os discípulos a esperarem um revestimento de poder do alto, nós já citamos esse versículo aqui de Lucas 24, 49, Após o Senhor ter sido elevado aos céus, o livro de Atos dá prosseguimento a essa narrativa, a gente já vê em Atos 1, de 1 a 4, o autor ratifica que o derramamento do Espírito Santo, era a capacitação necessária para a evangelização dos povos, relata que cerca de 120 discípulos voltaram a Jerusalém, e em oração aguardaram o revestimento de poder. Está em Atos 1, versículos 12 a 15. Depois, professora, ainda mais dois tópicos, a promessa cumprida no Pentecortes, a gente vê aí uma promessa de Joel 2, 28, cumpriu em Atos 2, versículos de 1 a 4, por ali afora, e depois a gente vê a expansão da igreja primitiva. A gente vê muito aí como que o Evangelho saiu de Jerusalém e cumpriu aquilo que Jesus queria que se cumprisse, que também a gente remonta uma história de Gênesis 10, na construção da Torre de Babel. Deus queria que o homem povoasse a terra, e eles queriam ficar em um só lugar. Aí Deus veio e confundiu a língua deles ali, e eles tiveram que cada um sair para um canto. Eu não estou falando o que são... A gente vai fazendo uma conjectura dos textos aí, e ver a importância da pregação do Evangelho, como Deus quer que o Evangelho se propague nos quatro canais dessa terra. Para isso, a ação do Espírito Santo no meio da igreja, no cerne, no seio da igreja. Isso é muito importante. Quando o Senhor, na sua ascensão, momentos antes, ele disse que era para eles ficarem em Jerusalém, ele disse por quê. Vocês vão ficar até... Ele diz até quando. Ele diz por quê e ele diz até quando. Até que do alto sejam revestidos de poder do Espírito Santo, ao descer sobre vós. E ele diz que quando o Espírito Santo viesse, ele ia capacitar os cristãos a serem testemunhas. Testemunhas dele, desse Evangelho, em Jerusalém, em Judéia, em Samaria, até os confins da terra. De novo, espalhar pelo mundo. E eles ficaram em Jerusalém, obedeceram a primeira parte da instrução. O Espírito Santo veio e aí os sinais desse primeiro derramamento da promessa que o pregador, é Pedro, ele remonta à profecia de Joel, que o Espírito desceria sobre toda a carne, sem distinção de homem, mulher, criança, servo, adulto, judeu, gentio. E ele veio sobre toda a carne mesmo. Então, depois que isso aconteceu, eles deviam seguir o restante da instrução. Agora eles estão capacitados a pregar o Evangelho até os confins da terra, mas eles ficaram em Jerusalém. Eles continuaram. Eles não foram para a Judéia, Samaria e confins da terra. Aí acabou que, por permissão de Deus, houve uma perseguição tão grande que eles tiveram que deixar suas casas, deixar e ir pelo mundo. Aí, aonde esses cristãos foram, o Evangelho foi conhecido e o reino foi se expandindo e a coisa aconteceu do jeito que Deus queria que acontecesse. Professor, quando a gente vê o histórico de Atos, Lucas foi tão detalhista nisso aí, a gente pode dar um breve, vamos falar assim, um breve panorama de Atos. Capítulo I, a gente vê essa promessa sendo enfatizada ou ratificada. Ele fala de novo da promessa do Espírito Santo. Capítulo II, o Espírito Santo desce. No capítulo II, a gente já vê a ação do Espírito Santo. Capítulo III, o primeiro mover na igreja ali é a cura daquele coxo, bem na porta daquele tempo. Pedro e João estavam descendo para a oração, não tinham dinheiro e todos conhecem o episódio. Capítulo IV, a gente vê que Pedro e João foi preso, mas a igreja estava orando e eles foram soltos, milagrosamente. Capítulo V, a gente vê aquele episódio de Ananias e Safira como uma mentira. Mentiram ao Espírito Santo. Olha a ação do Espírito Santo na vida dos discípulos. Capítulo VI, a instituição dos diáconos, de uma forma maravilhosa. Os discípulos iam permanecer na oração e na palavra. Olha, foram guiados pelo Espírito Santo. isso chama atenção para os nossos dias. Isso é muito sério. Capítulo VII, a gente vê o primeiro, vamos falar assim, dos discípulos, o primeiro mártir ali, Estevam. Eis que vejo os céus abertos e o filho do homem sentado à direita do pai. Olha que impressionante isso. Capítulo VIII, o Evangelho começa a ir para outras fora de Jerusalém. Capítulo IX, o Saulo converte. Capítulo X, o Evangelho chega à Cesareia. Ó, começa a sair. Já estava em São Maria, já estava em Cesareia. Felipe já estava atacando fogo em São Maria e o negócio estava expandindo. Já no capítulo XI, para frente ali, a gente vê como a igreja em Antioquia já era forte, a igreja base missionária já estava lá. Daí a pouco, Paulo e Barnabé foram separados pelo Espírito Santo para uma obra que o Espírito Santo falou assim, apartai, mas só o Barnabé para essa obra que eu tenho comissionado. E daí a pouco, você vê as viagens missionárias de Paulo e como o Evangelho chegou até nós. Chegou nas, vamos falar assim, nas cabeceiras da Europa. A Ásia é menor na época, a Turquia, por exemplo, ela fazia parte tanto do Oriente como do Ocidente. Era uma divisão bem clara. A gente estudou isso na geografia bíblica. Então, professor, olha a ação do Espírito Santo em atos dos apóstolos. É interessante ver a multiforme graça de Deus nesse agir do Espírito Santo. você vê que no caso de Cornélio, no caso de Filipe, de Filipe, é muito espontâneo. O Espírito Santo leva daqui para ali, o Espírito Santo entra na casa e é muito espontâneo. O que está acontecendo, está acontecendo e pronto. Mas você vê com Paulo, tem essa espontaneidade, mas também tem a questão de estratégia. Paulo tem uma estratégia missionária. Ele tem um chamado, ele tem uma diretriz para onde ele deve ir, o que ele deve fazer, mas ele tem um... ele traça uma estratégia para isso. E isso eu acho interessante demais. Você depender do Espírito, mas cooperar com o que o Espírito quer fazer, ser submisso e participar ativamente do plano. É o que Paulo faz. Paulo tem uma estratégia, eu não vou pregar onde já tem gente pregando. Deixa eu ver, aqui não ouviu o Evangelho ainda não? Vou para lá. Ele ia onde não tinha ninguém ouvido falar do Evangelho de Cristo. Aí ele ia para lá. Então ele tem uma estratégia missionária. Até então era só essa coisa do espontâneo, do ir acontecendo, deixa Deus agir. E Paulo cooperou. E o Espírito, como ele cooperou com o Espírito, o Espírito cooperou com ele. E a coisa fluiu de forma sinérgica. Foi uma fusão boa, não foi? Muito bacana. Muito bom. Bom, professor, a gente vê como nós precisamos estar submissos ao Espírito Santo e como nós também precisamos estar preparados e cooperar com a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Foi o que aconteceu aqui na Igreja de Atos Apóstoles. Alguém pode interpretar isso que a gente está falando como muita pretensão, né? Como ajudar o Espírito Santo. Não é nada disso. É só você dar uma lida aí na carta aos Gálatas, na carta aos Efésios, na segunda carta aos Coríntios principalmente ele fala de uma arrogância, de um orgulho que a gente não deve ter. Na segunda carta aos Coríntios ele fala, ele até usa eu sei de alguém que foi ao terceiro céu e tal, viu coisas que não dá nem para falar como que é e tal. e ele vem nos capítulos anteriores, nos versos anteriores falando da postura do crente que não deve ser arrogante, que não deve se orgulhar da posição que está, da revelação que tem e porque esse crente é humilde, Deus age na vida dele. Mas é convicção de chamado, certeza do propósito e dependência de Deus há essa cooperação, há essa sinergia, não tem nada de, não entenda outra coisa daquilo que a gente está falando. Não é a gente ajudar o Espírito Santo, é cooperar na obra que ele tem a fazer, a obra é dele, ele direciona, ele coordena, mas tem como a gente coordenar. Uma preparação teológica eu estou cooperando, eu estou me preparando para aquilo ali. Eu sei que Deus tem uma obra, um ministério específico na minha vida, uma obra para fazer através de mim, e se eu não me preparo para isso, eu estou sendo negligente. Aí sim eu estou sendo orgulhoso, aí sim eu estou sendo orgulhoso. Se eu sei que Deus quer me usar de alguma forma, se Deus quer me usar na música ou em qualquer outra arte e eu não estudar essa arte, eu não me preparar para o momento que Deus quiser me usar, eu estou sendo negligente, eu estou desprezando o dom que há em mim, eu preciso cooperar com isso. Vamos dar dois exemplos aqui, vamos dar dois exemplos aqui e a gente fecha que o nosso tempo está acabando também, professor. Vamos falar de dois exemplos, um no Antigo Testamento e um no Novo. Vamos falar do Antigo Testamento de Moisés. Moisés teve três etapas na vida dele, a gente sabe que Moisés viveu 120 anos, de zero aos 40 anos ele viveu nos palácios do Egito, ele foi preparado para ser um faraó. E não adianta fugir disso aí, ele era filho da filha de faraó, ele foi adotado por ela. Então ele tinha todos os preparativos para isso. Depois ele ficou mais 40 anos no deserto. Você não acha que ele estava preparado para isso não? Deus chama o Moisés, você acha que foi por acaso? Vamos falar de um outro no Antigo Testamento, Daniel, ele era estadista e muitos outros que estavam preparados para aquela obra. Vamos falar do Novo Testamento, Paulo, quando eu vejo Paulo falando aos gálatas, principalmente aos filipenses, que ele prega a guarda pretoriana, isso é informação muito precisa para nós. Ele está pregando ao mais alto escalão do governo romano da época. É como se eu tivesse acesso hoje à Polícia Federal, a polícia lá de Brasília que guarda o Palácio da Alvorada, vamos falar assim. Isso é um privilégio, isso não cai de paraquedas, tem que haver um preparo. Aí o Espírito Santo vê esse preparo, direciona o homem e usa o homem para fazer a obra que ele quer fazer, porque o Evangelho precisa chegar em todos os pontos. Então isso é um preparo. E a gente não pode ser desplicente com essas coisas. Isso é muito bom. Professor, vamos fechar aí, nós temos aí pouquíssimo tempo um modelo pentecostal para a igreja dos nossos dias. E eu vou citar esses tópicos, revestimento do poder do alto, as línguas como evidência inicial e a plenitude do Espírito Santo. Professor, são coisas que não podem faltar nos nossos dias atuais. Há quem diz assim, um dia eu estava dando uma aula e alguém falou comigo assim, Professor, o Espírito é sujeito ao profeta. Eu falei, qual o Espírito que é sujeito ao profeta? O Espírito do próprio profeta. Que a gente não pode esquecer que o Espírito Santo é Deus e ele não é sujeito ao homem. O homem deve ser sujeito ao Espírito Santo. Ele faz como quer, onde quer, a quem quiser. E a gente não pode abrir mão disso. E o Espírito Santo, nós não podemos tirar ele da... Vamos falar assim do nosso currículo cristão, pelo contrário, devemos manter. Ele é um modelo nesse sentido, um modelo pentecostal para a igreja de nossos dias. Aquela igreja primitiva, ela fluiu e ela cresceu de forma exponencial por causa do agir do Espírito Santo. Embora esse agir, há particularidades do que aconteceu ali que não acontece mais, mas o derramamento de poder, de unção, de capacitação para fazer ainda existe. ainda aconteceu outras vezes na história e tem acontecido. A gente não ouve mais som de vento veemente quando o Espírito Santo vem nos nossos cultos. Geralmente, não. A gente não vê línguas repartidas como de fogo na cabeça de ninguém. mas a gente vê gente falando em línguas, gente profetizando, gente ministrando cura, gente falando com eloquência sobre-humana. A gente vê os dons do Espírito em plena atividade. Então, há sinais ali daquela primeira manifestação que não se repetiram na história, mas esses outros que nós estamos falando desde o primeiro trimestre do ano passado, esses outros aconteceram diversas outras vezes na história e acontecem ainda hoje. Então, são um modelo, é um paradigma. Você quer uma igreja de sucesso, está aqui o modelo. É isso. Não é fazer coaching de plantação de igreja, não é estudar estratégias de... Não. Não é isso que vai fazer uma igreja de sucesso. É a atuação do Espírito Santo, o derramamento do Espírito, a capacitação para crescer, vem tudo do Espírito Santo. E a gente sabe que o evangelho é simples, não é, professor? E a igreja precisa operar no Espírito. Professor, obrigado mais uma vez, tá? Nos despedimos aqui, agradecemos pela companhia e, permitindo o Senhor, voltaremos na próxima semana com o comentário da lição de número 12. Convidamos a todos para a nossa próxima aula. Deus te abençoe e até lá. Forte abraço. Tchau. 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 Tchau.